Olá galera, HitGames aqui na área E eu estou passando aqui no começo do vídeo Pra falar pra vocês Colocarem aí nos comentários Qual moto vocês querem que eu grave Aí, a moto que ganhar Eu vou estar gravando com ela Vocês olhem o nome dela aqui E escrevam aí no comentário É só dar um pause no vídeo e escrever Simples assim Simples assim Faleceu E morreu E morreu E morreu